A Mitsubishi L200 recebeu o título de melhor picape para o trabalho. A façanha foi no Reino Unido, mas a comemoração foi geral. Confira! A linha de veículos Mitsubishi L200 foi eleita a melhor picape para o trabalho durante a edição 2020 do Business Vans of the Year Awards, uma das mais importantes premiações do mundo automotivo no Reino Unido. A premiação foi dada por um painel independente de jurados formado por especialistas no segmento de veículos comerciais, refletindo as reais necessidades de comerciantes, produtores rurais e empresas do segmento frotista. Os jurados levaram em consideração características como a confiabilidade, o custo-benefício de venda e pós-venda e a ampla capacidade 4x4 para eleger a linha L200 como a melhor opção para aqueles que buscam a picape para o trabalho. Para a Cris White, diretor-geral da Business Vans, a linha Mitsubishi L200 sempre representou uma excelente relação custo-benefício para os seus clientes, por ser um veículo que oferece tecnologia, robustez, durabilidade e conforto por um preço bastante competitivo. No Brasil, a linha L200 é comercializada em 4 diferentes versões, Triton Sport Outdoor, Triton Sport Diesel GLS-AT, Triton Sport HPE e Triton Sport HPS. A Mitsubishi oferece para sua linha de veículos uma grande variedade de opções de financiamento por meio do MIT Fácil, além de 3 anos de garantia.